Em nosso último vídeo, nós fizemos um teste de honestidade que surpreendeu a todos. Porém, muitos de vocês comentaram que o resultado só foi aquele porque a gente gravou no bairro nobre. Então, atendendo a milhares de pedidos, nós resolvemos fazer o mesmo teste nas regiões mais populares de São Paulo. Mas antes de começar o teste, pause esse vídeo agora, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer. E aí, será que você acertou? Vamos ver. Opa! 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 Vamos! O que é o vendedor daqui? Deixa assim só? Espera aí, house de 2 reais. Ó, só tu pega aí e depois você tá vindo. Ah, é? Fiança do caramba, hein? Cadê? Mas tá muito caro esse house aí. 2 reais. Mas é o preço mesmo? É. Esse de house é 2 reais mesmo? É. É pra ter só necessidade do brasileiro isso aí. É, eu vou tirar uma foto disso aí. Eu gostei. Música 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 Como você faz isso? É louco! Por R$1 Que goido! Música Foi devolver, tinha caído o Mamentos O cara foi devolver Você caiu no Mamentos? Acho que é o Mamentos do Mar House Alguma coisa caiu, ele pegou e foi devolver Caralho! Música 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 É que poucos, é que falhaço, velho. Leve três por um real? Não, leve três por cima. O doce chama muita atenção das crianças. É demais. Quando a gente fizesse um produto mais adulto, aí é o que rolou. Verdade. Castanho. Euốc. Estou sendo tão vítido cometzen. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou tão feliz. Entrou muito feliz. Estou muito feliz com o melhor. Estou muito feliz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto